Fala galera, beleza? Quem está falando aqui? Eu Alex com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vou te mostrar como é que você pega um monte de cupom de desconto, um monte de desconto, um monte de oferta na Amazon em 2023. Existe uma maneira, pessoal, que você consegue pegar todos os dias, todos os meses, acesso a uma lista completa de cupons de desconto, de ofertas, de promoções na Amazon pra você estar comprando mais barato na Amazon, por exemplo, agora no ano de 2023. Então fica comigo até o final do vídeo, porque no final desse vídeo vou te entregar mais um bônus de quatro lojas da internet que estão te dando ótimos cupons de desconto pra você comprar também produtos parecidos dos que vendem na Amazon também. Então esse vídeo tá com ótimas dicas, ótimas dicas bem legais mesmo, pessoal, vai te ajudar muito a poupar dinheiro, economizar o teu dinheiro comprando online pela internet. Certo, galera? Então eu já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Amazon. Beleza, galera? Então como é que você faz pra pegar os melhores cupons da Amazon agora em 2023? Você tem acesso todos os meses a uma lista completa de cupons da Amazon. Então pra você pegar esses cupons, você deve estar utilizando, pessoal, o site parceiro da Amazon, que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, de promoções, enfim, que tem essa parceria com a Amazon, tá? Então como o Cupom99 tem essa parceria com a Amazon, você consegue todos os meses, galera, acessa uma lista completa de cupons, ofertas, descontos e promoções da Amazon. Vou te mostrar também como é que usa o cupom, vou te mostrar algumas ofertas. Esse vídeo tá muito bacana. Inclusive, eu vou deixar pra vocês, galera, o link do Cupom99 com os cupons da Amazon atualizado aqui na descrição do vídeo. Então aqui na descrição do vídeo está o link com os cupons, essa lista de cupons atualizadas da Amazon. A minha recomendação, galera, é que você não clique nesse link ainda. Não clica nesse link ainda, ok? Porque primeiro eu vou te mostrar como usa o cupom, como é que você pega os melhores descontos. Muitas pessoas pulam o vídeo, depois não conseguem utilizar o cupom, porque eu mostro no vídeo como é que usa e tudo mais. Então é importante que você fique comigo até o final do vídeo. Então, galera, aqui no Cupom99, todos os meses chegam cupons, descontos, ofertas atualizadas. Pode ser que daqui a dois dias vão chegar novos cupons, novas ofertas, novas promoções aqui no site. Geralmente, essa lista, galera, ela atualiza no começo, no meio e no fim do mês. Todos os meses, tá, galera? Então, essa lista está sempre sendo atualizada, está sendo sempre colocada nessa lista. Novas ofertas, novos cupons, novas promoções, ela vai andando com a Amazon, entende? Então você tem aqui, galera, por exemplo, Amazon, até 30% off, pegue seu cupom de desconto a Amazon. Nessa primeira oferta aqui de pegue seu cupom de desconto a Amazon, você tem acesso à loja de cupons da Amazon, onde você consegue acesso a diversos cupons de desconto para diversas categorias de produtos. Já vou te mostrar como é que funciona e já vou testar o cupom, tá? Você tem também acesso a promoções, como, por exemplo, Amazon, celular e Xiaomi, Poco com descontos especiais. Aqui, ó, celular Xiaomi com desconto. 40% de desconto em notebooks. Então, notebooks na promoção. Para pegar as ofertas, para te mostrar aqui, ó, você clica em ativar oferta. Clicou em ativar oferta, você vai ser redirecionado para a promoção ou para a lista de cupons que você pode estar utilizando, ou para um cupom específico de apenas um produto. Então, aqui, galera, uma lista completa de notebooks que estão mais barato na promoção. Por exemplo, aqui, ó, esse notebook e-detpad gaming i5. Ó, na promoção aqui, ó, oferta, o preço original dele, galera, olha só. R$ 4.999,00. R$ 4.999,00. Está com 18% de desconto na oferta. Fica R$ 4.999,00, tá? Então, 18% de desconto neste notebook. Olha que bacana, galera. Então, desconto aplicado ao produto na oferta aqui de notebooks. E são vários outros descontos que você consegue. Frete grátis ilimitado no Prime. Essa aqui é uma oferta muito bacana, porque você ganha frete grátis para qualquer tipo de produto aqui da Amazon. Se você for Amazon Prime. Então, é legal que você contrate o Amazon Prime para sempre ter acesso ao frete grátis, tá, galera? Com apenas R$ 14,90,00 por mês, você tem acesso ao frete grátis na Amazon. Com Amazon Prime, beleza? Ó, 15% de desconto é em 10 itens ou mais de mercado. Então, você compra itens de supermercado. Se você comprar 10 itens, por exemplo, 10 itens do seu carrinho ou mais, 15, 20, por exemplo, nesses produtos, no preço total, ah, 10 itens de mercado, deu R$ 300,00. Nesses itens de mercado, de supermercado, você ganha 15% de desconto no preço total. Então, seria os R$ 300,00, por exemplo, menos 15% de desconto. Tá, galera? Tem 32% de desconto em placa de vídeo. Aqui, ó, várias promoções legais. Você pode, aqui, acessando a lista. Em relação aos cupons, galera, aqui, ó, cupom de 30%. Clica em ativar oferta. Você vai ser redirecionado para a loja de cupons da Amazon. Então, aqui tem cupom para diversas categorias de produto. Ó, cupons e desconto para o programa e poupe. É, cupom de desconto para eletrônicos. Beleza e cuidados pessoais, casa e jardim. Roupas, calçados e acessórios. Pet shop, alimentos e bebidas. Cozinha e vários outros, outras categorias de produto. Brinquedos. Vou pegar um desconto, galera, de eletrônicos. Então, vou comprar aqui na Amazon. Vamos lá. Vou comprar, deixa eu ver. Vou comprar uma caixa de som. Vamos comprar uma caixa de som. A caixa de som está com 5% de desconto aqui, galera. Caixa de som, caixinha com Bluetooth. Então, para pegar o cupom nessa caixa, eu clico em destacar cupom. Ó, cupom destacado. Agora, eu clico no produto. Clico em adicionar ao carrinho. Então, vou adicionar o produto ao carrinho. Ou você clica no produto e clica em comprar agora. Veja, pessoal, que somente de ter passado pelo produto, adicionado ao carrinho. Veja aqui, galera. O cupom já foi aplicado ao produto. O cupom de 5% aplicado a um produto por pedido na finalização da compra. Então, 5% de desconto aplicado nessa caixa de som Bluetooth. Tá, galera? Muito, muito top. Então, estou aqui, ó, no meu carrinho. Vou comprar de novo. Acho que vai pegar duas unidades agora. Mas eu quero deixar uma unidade só. Tá? Então, o produto já está no carrinho. E veja aqui, pessoal. Aqui está o cupom de desconto. Seu saldo disponível. Saldo promocional. Esse saldo promocional, pessoal, é o desconto que o cupom está me dando. Então, se eu deixar selecionado, eu vou ganhar o desconto, que é de R$3,45, tá? Nessa caixa. Então, eu vou pagar por Pix, por exemplo. Usar essa forma de pagamento. Tá? Então, olha só, galera. Tá aqui o meu produto, minha caixa de som. Ela está custando, ó, o preço original. R$68,90. R$68,90. Tá? Com o frete, R$79,80. R$79,80 com o frete, galera. Com o desconto, no caso, a oferta mais o cupom que a gente aplicou, deu um desconto de R$14,35, tá? R$14,35 no cupom e na oferta do produto. Então, o produto de R$79,80, junto com o frete, ficou por R$65,45, tá, galera? Então, tá aqui o desconto aplicado, tá? Aqui é o descontinho aplicado. No cupom R$3,45, mais a oferta, deu um desconto de R$14,35, tá, galera? Muito, muito top. A gente ganhou desconto no frete e ganhou desconto no cupom. Então, você pega vários cupons para diversas categorias de produto. Eu vou deixar para vocês também, galera, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, promoções, que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo, tá, galera? Quando você clicar nesse link, você vai ter acesso a esses grupos. E dentro desses grupos, são publicados diariamente. E segunda a sexta-feira, os melhores cupons de desconto da internet, as melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos, tanto para a Amazon, como várias outras lojas online, você consegue cupom para diversas categorias de produto e lojas online. É o cupom 99, ele é um site de cupom de desconto, que tem parceria com quase mil lojas. Então, já são quase mil lojas cadastradas no cupom 99. Você consegue cupom para diversos tipos de lojas e produtos, tá bom, galera? Eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo te entregaria um bônus de 4 sites, 4 lojas da internet, que estão te dando ótimos cupons de desconto, ótimas promoções. Então, eu vou deixar o link desses cupons de desconto bônus aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Primeiro site bônus é a loja aqui da AliExpress. Cupom 99 tem uma parceria com o AliExpress e você consegue os melhores cupons da AliExpress aqui, galera, em parceria com o cupom 99. Tem cupom de R$45, cupom de R$15, R$25, cupons de loja com até R$2.767 de desconto. Olha que bacana, galera! Segundo site bônus é o site da Kabum. Cupom 99 tem uma parceria com a Kabum. Kabum que é uma ótima loja, uma ótima loja para você comprar produtos do ramo de informática e eletrônico. Você consegue cupom de 5% para diversas categorias de produto. Inclusive, acessa uma lista, uma tech list, de 45% de desconto em diversos produtos de informática e tecnologia. Tá, galera? Agora, no mês de março de 2023, que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que essas listas de cupons e promoções estão sempre sendo atualizadas. Próximo site bônus é o site das Casas Bahia. Cupom 99 tem uma parceria com as Casas Bahia. Então, você consegue acesso aqui, galera, uma lista completa de cupons e promoções para as Casas Bahia também. Tem cupom agora, galera, de 40% em móveis selecionados. Cupom de 20% em iPhones selecionados. Cupom de 20% em smartphones selecionados. Vários cupons para diversas categorias de produto. Inclusive, até R$ 5 mil de desconto em TVs. Em Smart TVs. Olha que desconto incrível. E último site bônus é o site da Nuvem. Cupom 99 tem uma parceria com a Nuvem. Então, você consegue comprar jogos para você, principalmente para você que é gamer, gosta de jogar no computador. Você compra jogos mais baratos na Nuvem em parceria com o Cupom 99. Nuvem que é um site que você compra jogos mais baratos com parceria com o Cupom 99. Até, galera, 95% de desconto em jogos selecionados. Até 95% de desconto em jogos. Olha que bacana. Então, você compra diversos jogos mais baratos. Detalhe. Essa lista aqui, galera, essas lojas bônus que eu te passei agora aqui no final do vídeo. Link desses cupons bônus estão aqui abaixo. No primeiro link do comentário fixado. Cupons e desconto. Cupons e desconto da Amazon. Atualizado para 2023. Na descrição do vídeo. Grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Na descrição do vídeo. Basicamente, então, galera, esse aqui é o vídeo. Eu espero de coração que eu realmente tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça. Deixe um like nesse vídeo. Se inscreva, pessoal, no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo. Alguma dúvida que você ficou sobre o vídeo. Algum uso de um cupom. Alguma dúvida que você teve. Pode comentar aqui abaixo nos comentários. Vou estar te respondendo na medida do possível. Porque recebemos, pessoal, diversos comentários aqui no YouTube. São muitos comentários para responder. Então, em breve, vamos estar te respondendo. Então, volta a dizer. Espero de coração que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!